Que jeito a gente aqui lutar com uma mineradora é um poder que a pressão que eles fazem é muito forte e essa fazenda aqui é uma fazenda bastante antiga então tu fica sem chão porque tu não sabe o que vai acontecer e aquela coisa da mineradora sempre foi eu amanheço e anoiteço eu saio para o campo ando no campo tudo está trabalhando mas já começa a olhar que vai isso aqui vai subir meus vizinhos aqui todo mundo aqui nasceu se criou aqui fora para onde a gente vai a gente pensa o pessoal da cidade olha estão lá na campanha bota um bichinho ali coisa tu mas não é assim tudo é trabalho o bicho tu tem que cuidar desde que nasce e o povo acha que tu larga no campo tu tá bem mas tem que dar remédio remédio é caro é tudo uma preocupação é o dia a dia tem que cuidar a gente tem que manter isso aqui para o povo também poder ver que isso existe é bonito é bom é bom é a natureza eu não sei explicar mas é uma coisa que eu tenho dentro de mim que é uma coisa tão linda e a mineradora é uma coisa que afeta muito o ambiente a gente aqui a gente trabalha com sustentabilidade a gente procura manter o máximo que a gente pode eu não aceito não gosto nem que eles venham aqui é uma tristeza é um é uma coisa vai ver tudo isso aí desmanchado tudo que a gente preserva é bicha passarinho é coisa a gente cria é tudo solto tudo que a gente preserva aqui tudo é campeonatil e às vezes eu tô sentado tomando mate aqui olhando ali pombu conversando e pensando conversa com deus e deus é só em quem a gente vai se agarrar tem gente lutando sei que tem pessoal do camacuã luciano todo mundo tá lutando todo mundo reza todo mundo tem fé e aí fica aquela grana sabe a vontade de pegar e sair gritando aos quatro ventos pegar nesses lugares que teve desastres sabe se pegar aquelas pessoas colher e me ajudarem a gritar para o mundo todo e aí e aí e aí Tchau, tchau.